Lucas Collar, tô muito curioso, senhor Lucas Collar, pra saber a opinião do senhor sobre a estreia do Inter no Campeonato Gaúcho. E não especificamente sobre o time, o que pode render, a expectativa com relação a isso e tudo mais. Eu quero saber qual é a posição de Lucas Collar sobre a forma que o Internacional precisa encarar o Campeonato Gaúcho. É Copa do Mundo? É pra sair da fila? É esticar a corda no gauchão? O que Lucas Collar quer do Inter no gauchão, Collar? O que eu gostaria, e já tivemos vários debates, inclusive ontem lá no Voz do Gigante sobre isso, é que quando eu tomo uma posição aqui parece que eu quero que o Inter perca o Campeonato Gaúcho. Aí fica aquele debate, não, mas tem que ganhar. Sim, mas não tô dizendo que não tem que ganhar. O que eu estou dizendo é que o Inter não tem que superdimensionar o Campeonato Gaúcho. O Inter não tem que transformar o Gauchão numa Copa do Mundo. Por quê? Porque lá na frente vai chegar um momento que o Inter vai ter desgaste físico, vai ter desfalques pro Copa América. O Gauchão ocupa quatro meses da temporada. O Inter tem muita coisa grande pra disputar. E eu acho que tem que ganhar justamente pra ser uma bandeira branca. O Inter pegar uma bandeira branca, lá o presidente da Santa do Barcelos, falar pra torcida assim, ó, calma, voltamos a ganhar o Campeonato Gaúcho. Temos um caminho aqui, o time tá entrosando, né, os jogadores estão indo aos pouquinhos. E ganhamos o nosso maior rival, que deve ser o adversário maior aí do Inter no Campeonato Gaúcho. Esse é o ponto. Agora, fazer das tripas coração, né, Copa do Mundo, e vamos lá, e vamos com tudo, e vamos, vamos, eu já acho que pode dar problema lá na frente. Tu tá ciente que a leitura interna não é essa, né? Não, tudo bem, a leitura... Tu tá ciente que a leitura do Internacional não é essa, né? Perfeito, mas aí que tá. Mas o meu, o que eu acho é que o Inter tem que ganhar o Campeonato Gaúcho, assim como todos os times que entram pra disputar o Campeonato, tem que ganhar. Agora, esse discurso de Copa do Mundo, de vamos, é o campeonato mais importante do ano. Tem que ganhar pra o Grêmio não ser épta, e aí se o Grêmio ganhar épta, acabou o ano do Inter, acabou, não tem mais nada pra disputar. Eu acho que isso é prejudicial ao Inter nesse momento. Teremos briga na popular. Diz pra ele, Alexandre Ernst, a importância do Campeonato Gaúcho. É que, na verdade, é que uma coisa não tá ligada à outra, né? O fato, por exemplo, assim... Parece um político, né? Um político começou... Já veio uma explicação, uma coisa não tá ligada à outra e tal. Defende que o gauchão é importante sem medo, Alexandre Ernst. Não, mas eu já falei isso várias vezes e eu não tenho nenhum problema de dizer. Eu quero ganhar o Campeonato Gaúcho e o Inter tem de ganhar o Campeonato Gaúcho. O Inter tem a obrigação de ganhar o Campeonato Gaúcho porque o Inter sempre tem a obrigação de ganhar os campeonatos. É que isso tá posto, né? Isso é um fato, né? Isso é um fato. Isso eu não tô brigando, isso é fato. Exatamente. Eu assino com ele, pego a caneta e assino embaixo com ele. Exatamente. Agora, o Collar fala... Ele é correto quando ele diz o seguinte. Ah, se o Inter não ganhar o Campeonato Gaúcho, não acabou o ano. Não acabou o ano. É diferente do ano passado ou dos outros anos em que o Inter tava olhando o seu rival, por exemplo, com perspectivas muito melhores do que o próprio Inter. Esse ano o Inter tem uma perspectiva melhor a partir da condição do time, a partir dos reforços que chegaram, a partir da manutenção de boa parte da equipe titular, só perdemos o Johnny. Então, assim, eu acho que antes de tudo a gente tem de fazer sim a prioridade zero, como o presidente Alessandro Barcelos falou aqui no Donos da Bola. O Inter tem de ganhar o Campeonato Gaúcho. O Inter tem de ganhar o Campeonato Gaúcho porque o Inter ganha do Grêmio. Porque o Grêmio é o principal rival no Campeonato Gaúcho. Com todo respeito aos demais, Juventude, Caxias e Companhia Limitada. Juventude tem centroavante. Mas, neste momento, ganhar o Gaúchão é ganhar do Grêmio. E eu quero ganhar do Grêmio. Eu quero ganhar do Grêmio. Se tiver um Campeonato de latido, eu vou latir. Se tiver um Campeonato de guspe à distância contra o Grêmio, eu vou entrar nessa. Meio dia e meia, o pessoal almoçando. Eu quero ganhar do Grêmio. Eu quero ganhar do Grêmio. E eu acho que o Inter tem de dar ao máximo o estadual. Sabe o que eu pegaria de case de sucesso, Felipe Gamba? Eu voltaria lá em 2015. Sei que em 2015 não é muito case de sucesso para o Inter. Foi meio acaso, mas tinha um cara muito bom lá chamado Diego Aguirre. Treinador, estava chegando e tal. Eu fiz essa pré-temporada. E falou assim, eu vou usar o Gaúchão aqui para botar os gurias a jogar um pouco. Eu não estou dizendo que o Inter tem que botar a base, tá? Mas o Inter contratou naquele ano. Newton, Hever, Vitinho, Léo. Contratou um monte de jogador cascudo e experiente. Hever. Em dado momento lá, ele achou o Dourado. Ele achou o Jefferson. Ele achou o Alan Costa. Ele achou o Valdívia. Ele achou o Sasha, que estava votando de empréstimo. E ele encaixou o time. E ganhar o Gaúchão foi natural. Foi natural. Ele encaixou o time e ganhou. Agora, fazer que nem o Inter fez ano passado. De discurso do presidente, do treinador. Ó, Copa do Mundo. Aí perde um Grenal lá na arena. Aí vem o treinador naquela empafe, assim, dizer o seguinte. Não, nós não... Só não vamos ser campeão invicto agora. Nós vamos ganhar. Aí na festa de aniversário do clube, faz todo um teatro lá. Sobe todos os jogadores no palco. Pega o microfone do treinador lá. Não, vamos ganhar. É um voto de confiança. Confia. E dá tudo errado. Então, isso é um caminho para dar errado. O Inter tem que ser natural. Tem que construir esse título.